O partido de extrema-direita Frente Nacional vem ganhando espaço há 40 anos e desafia a tradicional divisão entre esquerda e direita em sua corrida pela presidência da França. Foi fundado em 1972, reunindo vários grupos nacionalistas, entre eles o neofascista Nova Ordem. Sob a liderança de Jean-Marie Le Pen, baseou seu discurso na autoridade e na rejeição às elites e à imigração. Dividida, a Frente Nacional permaneceu na marginalidade da política francesa por uma década. Em 1983, aliou-se à direita e conquistou uma prefeitura e 10 deputados no parlamento europeu. Na década de 90, a influência da Frente Nacional aumentou. Ela se voltou para as classes populares, preocupadas com a globalização. Ficou em quarto lugar nas eleições presidenciais de 1995 e progrediu nas eleições municipais. Mas seu líder multiplicava os comentários racistas e classificou as câmaras de gás de detalhe da história. Em 1998, o partido se dividiu com a saída do número 2, Bruno Megrê, e recuou. Le Pen ainda chacoalhou a classe política em 2002, quando avançou para o segundo turno das eleições presidenciais, mas não repetiu o feito em 2007. Jean-Marie foi sucedido em 2011 pela filha Marine, que tinha as mesmas prioridades. Sair da zona do euro, proteger a identidade nacional e lutar contra a imigração e um novo inimigo, o fundamentalismo islâmico. Mas ela abandonou o diálogo racista e se distanciou do antissemitismo do pai, até expulsá-lo do partido em 2015. A partir de 2012, o partido obteve uma série de vitórias. Assumiu o controle de 11 cidades, ficou na frente da OMP e do PS nas eleições para o parlamento europeu e conquistou resultados inéditos nas eleições municipais. Em 2017, teve mais de 21% dos votos e vai disputar o segundo turno da eleição presidencial.